A educação não é gasto, é investimento. Ele é um de nós, compreende meu coração, é minha voz. A educação, para mim, é algo fundamental numa sociedade, contribui tanto com a nossa inteligência, quanto também com o desenvolvimento sustentável, econômico de uma comunidade. E garantir que as crianças e os adolescentes tenham acesso a uma educação de qualidade, a uma educação que prime pela formação dos profissionais da educação, a boa remuneração dos profissionais. E, claro, o investimento em uma infraestrutura de qualidade, para que os profissionais tenham tempo de qualidade para poder planejar as suas aulas. Isso é algo fundamental para que os nossos índices educacionais tenham ganhos de qualidade. Essa é uma defesa que precisa ser de todos. Quando eu falo de todos, é não apenas do ambiente político, mas das famílias, de toda a comunidade. A educação é uma ferramenta que colabora com todos os aspectos da nossa vida. É ela também que ajuda a diminuir a violência, que aumenta a nossa conscientização, que aumenta a nossa resiliência, que aumenta a nossa empatia com as pessoas. Então, a educação sempre colabora para o crescimento do ser humano. Por isso, educação não é gasto, é investimento. E isso precisa estar na pauta número um de qualquer político. É isso que eu penso, é nisso que eu acredito e é isso que eu defendo.